Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Isabela Frederico. Seja bem-vindo, Isabela. Agradeço pela oportunidade. A Isabela, ela é bacharel em turismo pela Universidade Federal de São Carlos, campus de Sorocaba. Depois ela seguiu no seu mestrado em Geosciências e agora está no seu doutoramento em Ambiente e Sociedade, também na Unicamp. E ela é uma estudiosa de diversos temas, mas em particular da questão do ecoturismo e unidades de conservação, conservação da biodiversidade. Então, o tema da nossa conversa hoje é sobre ecoturismo. Eu gostaria de começar, Isabela, perguntando a você, o que é o ecoturismo? Como ele se caracteriza? O que o diferencia de qualquer outro tipo de turismo? Para que a gente possa compreender o que é o ecoturismo, é interessante que a gente volte um pouquinho atrás e compreenda o turismo em si e os seus impactos, né? Porque o ecoturismo, muito mais do que comumente pensamos, ele não é simplesmente a ida a lugares de paisagens naturais, né? Nós tivemos, na década de 70, a atividade turística teve um boom e se concretizou como um turismo de massa, né? Que gerou impactos em diversas localidades e em diversas comunidades também. Porque com o barateamento de viagens, as pessoas conseguiram, em grande quantidade, visitar locais que alteravam o seu suporte de carga, né? E aí começou a se pensar em atividades de turismo ditas alternativas. E aí o ecoturismo começa a surgir. A priori, ele surge com outras nomenclaturas, né? Turismo de natureza, turismo cultural. E aí ele se diferencia, por quê? Ele vai muito além da ida a lugares de beleza cênica, natural. Ele tem outras relações. Nós temos um estudioso no Brasil, Paulo Pires, que ele analisou as nomenclaturas de ecoturismo e ele viu que ela substancialmente se fortalece num tripé, que é a conservação da biodiversidade, o envolvimento das comunidades tradicionais e a prática da educação ambiental. É importante que a gente fale que o ecoturismo, ele vai além da simples, como a gente diz, da simples motivação a áreas naturais e ele também pode promover benefícios de conservação e benefícios de envolvimento para a própria comunidade. Você mencionou de início que houve esse grande boom do turismo no mundo e no Brasil também, gerado por diversos fatores, entre eles o enriquecimento da população, o meio de transportes como o jato, que permitiu que as pessoas se deslocassem. Então, houve um crescimento tremendo. Consciência ambiental, paralelamente também, nas décadas de 70, 80, você tem uma crescente preocupação com questões ambientais. Mas então aí a questão, justamente, nessa confluência, que é onde está o ecoturismo, eu pergunto à professora como fica justamente a questão que muitas vezes se critica de que o turismo é depredador, porque ele acaba gerando, e no geral, não só especificamente no ambiental, ao você frequentar um lugar, ao você fazer consumo de alguma coisa, você está preocupado muitas vezes não com a população local, com aquelas circunstâncias locais, mas com gerar um fluxo econômico por parte dos visitantes. Então, aí concretamente, no caso do ecoturismo, quer dizer, o turismo que as pessoas vão a locais que têm questões ambientais, como isso tem sido debatido nessas últimas décadas, em que essas coisas se tornaram cada vez mais imbricadas? Olha, professor, quando a gente fala em ecoturismo e conservação da biodiversidade, é interessante, o senhor tocou num ponto legal de análise, que ele está inserido num contexto maior de problemática ambiental, né? Que a partir da década de 60, 70, a crítica sobre o modo de produção, sobre os impactos que isso estava gerando, não apenas no ambiente, natural, mas até em outras comunidades, com outras simbologias em relação à natureza, começaram a ser evidenciadas. E aí, eu acho interessante a gente pensar no ecoturismo, dentro do enfoque da conservação, sobre dois pilares. O primeiro é que ele pode aliar programas de desenvolvimento e conservação da biodiversidade, por exemplo, nas unidades de conservação, né? Nós podemos dar, a palavra não seria bem um uso, mas uma relação de que ela tem um papel para a sociedade. A FAO, por exemplo, recentemente lançou um documento, o Estado das Florestas, agora nesse ano, onde ela fala que o nosso grande desafio é aliar as pessoas às florestas, né? Não apenas separá-lo, porque não são instâncias separadas. E aí, o turismo entra como uma atividade que possibilita o contato das pessoas, muito além de ter esse rompimento homem-natureza, né? Que é considerado a grande causa dos problemas ambientais. Por outro lado, o segundo pilar que eu gostaria de ressaltar, é nós olharmos para o turista como um agente de transformação. Então, muito além do que nós consideramos, né, de marionetes de agências de viagem, o turista, quando ele entra em contato com uma outra realidade, com outros conhecimentos, com comunidades, por exemplo, que têm outros imaginários em relação à natureza, ele pode ter um processo de sensibilização, né? Até mesmo de criação de afeto, porque, a priori, ele pode chegar sem... Ah, eu estou indo para um ambiente natural. Mas, quando ele chega lá, se a atividade, ela está estruturada, organizada, com base nos valores das comunidades que estão ali por perto, com base na natureza que está ali, e não em roteiros pré-formatados, o turista, ele pode ter esse encontro com o diferente. Isso, que vai gerar o enriquecimento, né? Que nós teremos um processo de sensibilização para além da informação, porque a informação, por si só, ela, muitas vezes, não consegue gerar uma modificação de comportamento. Então, quando ele entra em contato com essa autoridade, ele pode se sensibilizar e, a partir daí, também ser um agente de transformação, que é uma socióloga que pesquisa o turismo, o ecoturismo, fala muito de que o ecoturismo como fenômeno social se enriquece quando a gente pensa nisso, a Marta Evin, quando a gente pensa no ecoturista como um agente de transformação. É porque a professora mencionou, de maneira muito perspicaz, o fato de que um dos principais benefícios do turismo em geral, em particular do ecoturismo, é você ter uma experiência antropológica, verificar outras maneiras de compreender o mundo para além daquilo que você vive no seu cotidiano. Então, esse é um enriquecimento da pessoa. E aí, no caso, você mencionou que isso significa a inclusão dessa população local que está vivenciando aquilo no dia a dia com esse visitante. Aí, a pergunta que eu faria em seguida é em que medida isto ocorre, em que medida isso é fácil de ocorrer, em que medida você tem uma estrutura turística, no geral, mas aí talvez particularmente aqui no caso do Brasil, que esteja pronta para esse tipo de ação. Porque o que nós temos no campo turístico é muito o projeto que vem lá de algumas décadas atrás, do clube mediterranei e de outros, quer dizer, você cria os não lugares, os locais onde as pessoas vão fazer um turismo que se sentem fora de qualquer lugar, pode estar na Bahia ou estar no Pacaribe ou no Mediterrâneo. Isso é uma forma, digamos, que foi consolidada algumas décadas atrás. Então, como fazer com que esse novo, esse tipo de perspectiva que é a inclusão das pessoas e não você estar em um lugar, como isso é possível de ser feito, está sendo feito? Tá. Assim, nós temos o grande desafio hoje que o mundo acadêmico, que os pesquisadores em torno do turismo se defrontam, é justamente esse, o envolvimento das comunidades, não apenas na execução, durante a atividade, mas anterior a isso, no planejamento e no próprio desejo de ter aquela atividade. Nós temos casos de unidades de conservação no Brasil que não permitem, por exemplo, as comunidades estarem no entorno dessas áreas protegidas. Elas estão, portanto, na fronteira. Já, por outro lado, nós temos também, por exemplo, as reservas particulares, que é uma iniciativa de conservação da biodiversidade que o próprio proprietário tem, de tombar a sua área. E aí se torna muito interessante, porque ele pode dar esse uso, ele pode dar essa valoração para a sua área. Então, voltando à pergunta do senhor, é muito importante que as comunidades estejam envolvidas nisso. Nós não podemos dizer que nós temos um modelo pré-formatado, uma receita de bolo para isso, porque cada local tem a sua particularidade, tem a sua simbologia. E isso justamente torna interessante para o turista quando ele chega, para a gente não ter aqueles modelos pré-formatados, no qual ele não tem esse encontro. Na verdade, quando você fala em ecoturismo, você pensa muito além de uma atividade econômica, mas sim a viagem no sentido de você romper as barreiras, até do subjetivo. E aí, quando a atividade está organizada de forma protagonista pela comunidade, ela pode, através do encontro entre visitante e comunidade receptora, promover isso. Porque a professora Isabela, entre as suas investigações, ela pesquisa justamente essa questão da espiritualidade desses lugares. porque muitas vezes a gente não associa. A gente pensa em espiritualidade e liga, por exemplo, a um turismo cultural de igrejas, por exemplo. Aí, naturalmente, você pode estabelecer uma relação mais direta entre turismo cultural e espiritualidade. Mas, na verdade, a professora tem desenvolvido essa noção. Como é que seria essa questão subjetiva da espiritualidade, da natureza, para os visitantes? Então, particularmente, eu estive pesquisando uma reserva particular de patrimônio natural que fica em Minas Gerais, o Santuário do Caraça. E lá é interessante, porque nós temos a parte cultural, ela está muito vinculada a uma religiosidade católica. Só que o ambiente natural faz com que essa religiosidade, ela seja diluída em uma espiritualidade, que abraça essa relação. E a gente aí tem a quebra desse oposto, natureza e cultura. E, com isso, ela pode abraçar muitos outros visitantes que vêm em contato, que vêm na busca por essa espiritualidade, que é representada através do silêncio, é representada através das caminhadas no meio natural, na desaceleração do tempo. Nosso tempo está muito pautado pelo relógio, na atualidade. Lá, provavelmente, não pega o celular, então a pessoa não está conectada 24 horas. E por não ter esses meios tecnológicos tão facilitados, as pessoas podem, por exemplo, sentar, contemplar a paisagem, a contemplação também está muito evidente nessa espiritualidade, e também conversar com o outro. Para além das imagens e para além do tempo formatado, do turismo caracterizado pela massa, turismo de massa, perdão. Então, essa espiritualidade no ambiente natural e na cultura, ela pode se manifestar nessa forma, principalmente nas áreas naturais, pela liberdade de caminhar, por você não estar preso a compromissos, e pela possibilidade de conversar e, principalmente, de aprender com o outro. Aí a gente pode ter ambientes que geram afeto, que geram sensibilizações, que geram um ser mais crítico, até do seu próprio comportamento, da sua atuação quando ele volta para a sua vida cotidiana. Olha, professora Isabela, eu queria agradecer muito a sua participação, porque quando pensamos em turismo, muitas vezes pensamos justamente apenas naquilo que é de massa, pensamos em turismo, estamos muitas vezes voltados à ideia de consumo. E a professora Isabela nos apresenta outras facetas, inclusive desse aprendizado mútuo, a espiritualidade. Então, eu queria agradecer muito, tenho certeza que o nosso público começa a verificar, a olhar esse fenômeno turístico como algo muito mais rico do que pode ser apenas uma agência de turismo. Ok. Agradeço pela oportunidade, foi um prazer. E com isso eu convido a todos ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri